Tanto Essa imensa dúvida de amor Por tudo, meu senhor Vos agradeço Pela mulher que eu sou Na minha vida Que canta E a amovado desde o berço Por esta voz Nostálgica e sentida Por tudo, meu senhor Vos agradeço Pelos meus bons amigos Pela natureza Pela poesia E flores do meu apreço Pela saudade sempre Em minha senhora Por tudo, meu senhor Vos agradeço Vos que me deixe também Que eu já perdi O irmão Que já tive E não esqueça A vida Que até agora Já vivi Por tudo, meu senhor Vos agradeço Pela 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 Pura Pela 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 Que canta e ama o fado de esdoer-se Por esta voz nostálgica e sentida Por tudo, meu senhor Vos agradeço Vos agradeço